Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E pra você que é novo, gente, caiu de paraquedas, seja bem-vindo, fica à vontade. E pra você que já é inscrito, obrigado por me acompanhar. Gente, você aí gosta de coxinha de frango? Então, vou ensinar uma receitinha, ó, da hora. Vocês vão amar, gente, é uma delícia pra fazer pros amigos, pra família, um ótimo aperitivo. Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando, que vai me ajudar bastante. Então, um beijo, bora pro vídeo. Pessoal, a nossa receitinha vai começar por aqui. Coxinha de frango. O que será que vai dar? Aguardem. Nossa receita, gente, vai começar por aqui. Olha aqui, eu já temperei as asinhas, né? Aquelas asinhas da asa, sabe? Você pode fazer com coxa também. Aquela coxinha da asa, quer dizer. E batatinha. Eu vou colocar pra cozinhar essa asa. Quando tiver na metade do cozimento, eu vou jogar as batatinhas para cozinhar junto. Aqui eu temperei com alho, cebola, rosmarino e salsinha, gente. Eu bati tudo no liquidificador e temperei. Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem, tá? Rosmarino, pra quem não sabe, é alecrim. Fica muito gostoso. Eu vou deixar a carne dar uma selada aqui e vou colocar água para cozinhar. Então, pessoal, eu vou estar usando essa calabresa aqui defumada, tá? Que ela tem aquele gostinho mesmo defumado. Já cortei uma com azeitona, metade de um pacotinho de azeitona. Vou dar uma triturada, porque eu não quero que fique aquela pasta. Eu quero só que fique os pedacinhos, entendeu? E aqui tem mussarela cortadinha também. Depois eu vou falar pra vocês aonde vai entrar essa mussarela, tá bom? Olha aqui, gente. Eu já dei uma triturada, tá vendo? Não ficou muito espedaçado. Foi só uma triturada mesmo. Pra ficar mais fácil pra mexer a nossa receita. Gente, a nossa batatinha já está cozidinha, temperada. O que eu vou fazer? Eu vou amassá-las. Vou fazer tipo um purê de batata. Entendeu? Vou amassar, dar aquela bela amassadinha, tá vendo? Ó. Gente, eu troquei de vasilha, porque aquele prato estava muito apertadinho. Eu vou misturar a nossa calabresa e a nossa azeitona, né? Vou dar aquela misturadinha. A nossa asinha já está quase cozida. E eu volto com vocês mostrando o que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, eu vou ensinar vocês a montar a nossa coxinha, tá bom? Vou pegar um pouco da nossa massa. Eu já misturei aqui o frango desfiadinho, tá? Misturei na batata, na calabresa. Vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, tá vendo? Pego um pedacinho de mozzarela, coloco. Venho com o nosso ossinho, que já estava reservado. Coloco aqui. Pego só mais um pouquinho. Dou aquela fechadinha. E monta a coxa de novo, de um outro jeito, né? Olha isso. Fazendo isso, gente, o que que eu faço? Eu vou passar ela aqui, ó. Vou passar ela no trigo, tá? Vou passar no trigo. Tá vendo? Depois eu passo no ovo. Em seguida, eu passo na farinha de rosca. Para empanar. Tá vendo? Aqui ficou sem ovo, peraí. Olha aqui. Como ficou a coxa. E agora eu vou fritar e mostrar para vocês como vai ficar fritinha. Delicioso. Vou fazer com todas e volto com vocês. Olha, gente, o resultado de todas as coxas empanadas. Você está vendo? Olha. Agora eu vou fritá-las, né? Ou você pode fritar, você pode colocar no forno, você pode colocar na airfryer. Do jeito que você preferir, tá bom? Eu vou preparar e volto degustando essa delícia com vocês. Meus amores, as nossas coxinhas ficaram ótimas. Coxinha de frango. Olha isso aqui, gente. Que delícia. Eu vou provar aqui e mostrar para vocês como ficou. Hum. Hum. Olha aqui. Que delícia. Que delícia. Gente, façam na casa de vocês. Que vocês vão amar. Tem um sabor assim, maravilhoso. Eu fiz uma salsa aqui com ketchup e maionese para acompanhar. Né? Muito bom mesmo. Tá? Vocês não vão se arrepender. Quero mandar um beijo para a minha amiga Elayne do canal Saúde e Alegria. Gente, a Elayne tem um canal maravilhoso que fala sobre plantas medicinais. Tudo. Você precisa saber sobre plantas, chás. Ela explica direitinho. Vai lá, faz uma visitinha que vocês vão amar o canal dela. Ela é um amor de pessoa, tá bom? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.